A Secretaria de Educação realizou nesta segunda e terça-feira uma capacitação com coordenadores, professores e gestores. As avaliações serão feitas agora, em 2021. Sobre isso, nós vamos conversar com o professor Mauro Santos, que é um dos responsáveis pela capacitação dos nossos professores. Professor Mauro, quais são as avaliações que vocês prepararam para os professores da rede municipal agora nesta semana? Então, essa foi uma importante formação. Ontem, na segunda-feira, nós fizemos a formação para os coordenadores da avaliação da fluência-leitura, que é uma avaliação que vai ser realizada somente com os alunos do segundo ano, porque o governo do Estado e a Prefeitura querem saber como está a leitura desses alunos, mesmo em meio a toda essa pandemia. Então, a partir dos resultados dessa avaliação que será feita com esses alunos do segundo ano, nós vamos traçar metas para melhorar a educação pública. Hoje, nós fizemos a formação do SEAMA. O SEAMA também é uma parceria do governo do Estado com a Prefeitura Municipal, aliás, com os 217 municípios. Ibarcabal, ele confiou nessa parceria. E hoje, nós fizemos a formação com os coordenadores do SEAMA. O SEAMA será aplicado com os alunos do segundo ano, do quinto ano e do nono ano do ensino fundamental e com os alunos do terceiro ano do ensino médio. Serão avaliações de língua portuguesa e matemática. Também, essa é uma avaliação diagnóstica. A gente quer saber como que esses alunos vieram do ano passado e de anos anteriores. Para a gente poder fazer, traçar metas para melhorar a educação. Assim, o SEAMA foi aplicado, se eu não me engano, em 2019. Ainda não estávamos em pandemia. E, através desses resultados da avaliação diagnóstica e da avaliação somativa, o governo viu que deveriam formar os professores. E nós estamos tendo os webinários na plataforma da SEDUC no YouTube. Então, está sendo de grande valia essa parceria do governo do Estado com as prefeituras. Então, nossos estudantes só têm a ganhar com essas avaliações. Vocês têm um prazo para executar essas avaliações? Alguma data prevista? Temos prazo. O SEAMA começa agora dia 30. Então, vai ser dia 30 os alunos do nono ano. Dia 31 os alunos do quinto ano. Dia 1º língua portuguesa para os alunos do segundo ano. E dia 2 matemática para os alunos do segundo ano. O fluência vai ser dia 3, 6, 8 e 9 que vai ser aplicado esses testes. O coordenador escolar, José Nilson, participou ativamente da formação e fala com entusiasmo dos resultados que quer alcançar. Muito bem. A SEAMA é uma avaliação proposta pelo governo do Estado com a preocupação da melhor qualificação dos alunos do ensino fundamental com o objetivo de que eles cheguem ao ensino médio melhor qualificado, melhor preparado. Porque tem se percebido que durante muitos anos esses alunos têm saído do ensino fundamental e chegado no ensino médio com uma baixíssima qualidade. Então, para que mude um pouco esse cenário, houve a necessidade de o governo estadual pensar uma política pública de melhor qualificação desse aluno para que ele melhore consequentemente o seu aprendizado e a sua qualificação para que chegue no ensino médio com um melhor preparo. Então, há toda uma preocupação. Não somente há uma preocupação com essa avaliação, mas também existe o que a gente chama de pacto pela aprendizagem, que é uma política pública pensada em melhor qualificação também dos professores, melhor preparo, para que eles também estejam orientados a dar melhor qualidade também de ensino para esses alunos. Quer dizer, prepara-se os professores e verifica se esse preparo está tendo resultado lá na ponta. Por isso se aplica a prova CEAMA. Basicamente é assim que funciona esse processo.